A questão do... Qual foi a pergunta aqui? Espíritos territoriais? O espírito territoriais, ele é um anjo comum. Por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles se chocaram com os índios. Existiam 120 milhões de índios no Brasil. Então, tinha um territorial já dos índios aqui. E veio o territorial dos portugueses. Então, os portugueses enfrentaram os índios, eles enfrentaram os portugueses e os portugueses ganharam. Então, esse anjo português, ele está na primeira cidade do Brasil. Qual é a primeira cidade do Brasil? Os territoriais ficam sempre na cidade mais velha. Fica na cidade mais velha. Qual foi a primeira cidade do seu estado? Então, o territorial do seu estado está na cidade mais velha. O prédio mais velho da sua cidade, o prédio mais velho é a igreja, ele está na igreja. O prédio mais velho é da justiça, então está na justiça. O prédio mais velho é do bispo, então está no bispo. Você está me entendendo? O territorial ele vai ficar ali, o lugar dele ninguém tira ele, mas ele não ataca ninguém não, ele só ataca se for de encontro aos interesses dele, então quem comanda o Brasil hoje é um territorial português, é um anjo que tem português que está na primeira cidade do Brasil. Qual foi a primeira cidade do Brasil? Uns dizem que foi no Maranhão, outros que foi na Bahia, bem, eu não sei, mas se você for na igreja, a igreja mais velha do Brasil, respeite quem está lá, porque quem está lá não gosta de brincar não, qualquer prédio, é como por exemplo, Pastor Chiquim, aí Pastor Chiquim fundou 200 igrejas, o anjo do Pastor Chiquim está na primeira igreja fundada, mesmo que seja o tamanho de um ovo, mas está lá. Entendeu? Então, espíritos territoriais, as velhas do dedão, é, ela é territorial ali, agora não desafia o territorial, ele não vai fazer nada com você, ele olha para você, você já viu um territorial? Eu acho que já. Os territoriais são muito sérios, né? É um príncipe, ele está ali, o que esse cara vai fazer aqui? Hum, hum, ah, esse anjo se importa com o Brasil ou com Portugal? Com o Brasil. Hum, porque o anjo de Portugal está lá em Portugal, mas o anjo que veio de Portugal e virou sendo o príncipe do Brasil, né? Enquanto os homens batalhavam, esses anjos também batalhavam, tá? É, por isso que dá medo, esses lugares antigos, dá medo, eles falam com a gente, templos já falaram comigo, igrejas já falaram comigo, né? Então, eles falam com você, então, mas também não vai dar uma de besta para eles não, tá? E eles comandam muita coisa, eles têm na mão o livro da legalidade de todos os brasileiros, então, na mão desse príncipe do Brasil tem a legalidade do Brasil, tá lá, se houver alguma coisa errada na legalidade, ele sabe, se houver alguma coisa boa, ele sabe. É uma espécie de anjo guardião, tá? É, eles nem são bons nem são maus, mas podem fazer o bem e podem fazer o mal, depende do que você for fazer, né? Por exemplo, tá na Briba? Vai, Chiquinho, pergunta, tu tá doido para perguntar, tá na Briba, tá na Briba, tá na Briba, eu quero saber, quero saber se tá na Briba, tá na Bíblia. Qual é o anjo territorial de Israel? Eita! Qual é o anjo territorial de Israel? Eita! Qual é o anjo territorial de Israel? salve Israel, Jerusalém a cidade do grande rei, é Miguel o anjo territorial de Israel é Miguel Miguel é o anjo territorial de Israel foi dado pelo próprio Deus e mora em Jerusalém Miguel mora em Jerusalém, quer falar com Miguel? vai lá em Jerusalém ah, por isso que Genaro foi em Jerusalém foi, Genaro sabe das coisas Genaro é inteligente, Genaro antes de assumir a sábia aqui da Paraíba ele foi lá em Jerusalém, você acha que ele foi lá só passear, foi os padres e pastores sabem disso, quantas vezes eu vi espírito dentro da igreja evangélica dentro da igreja católica tem, é porque eles não vão dizer não, os caras dizem, cabelo é doido cabelo é doido, doido da cabeça e você é doido da onde? dos pés, é mas tem esse negócio da igreja católica, da igreja evangélica, budista então os territoriais são fantásticos veja aí, você bota assim anjos territoriais, já é o que tem a sítio pastor, desde criança o senhor já tem qual seria o anjo da Alemanha, pastor? Marlon! é Marlon! um cheiro Marlon! Marlon, a Alemanha tem um anjo muito forte eu não sei qual é o anjo da Alemanha eu gostaria de saber mesmo, é uma fonte de pesquisa pra mim mas o anjo da Alemanha ela é muito forte, inclusive tem imagens desse anjo na segunda guerra mundial chamado, tem um nomezinho que dá ciclopes não, é um gigante que apareciam no meio do combate só que o anjo da Alemanha ele estava favorecido porque o líder na época tinha sangue né e o sangue protegia o adversário entendeu como é a coisa? então o anjo de Israel o anjo dos britânicos o anjo dos Estados Unidos estão tudo combatendo a lei tem imagens incríveis de gigantes no meio do combate a baba de CIA aquele o resgate do soldado de Ryan eu assisti umas 30 vezes eu gosto muito da segunda guerra mundial eu escuto eu vejo vozes eu vejo vídeos e eu tem vídeo dos caras babando e a bala e as balas passando comendo a orelha do cara e os anjos brigando né os anjos brigando na verdade a Alemanha não perdeu a guerra ela fez um acordo mas o anjo da Alemanha é muito forte porque uma nação brigar com o mundo todo então é muito forte e o anjo enfrentar logo quem? Miguel? mas só que Miguel ali não podia agir total porque tinha legalidade do outro lado também tá entendendo? então o anjo da Alemanha é fortíssimo fortíssimo agora eu não sei qual é o anjo da Alemanha nunca vi também mas eu já vi vídeos com anjos no meio dos soldados eram os caras dos 3, 4 metros de altura como se fossem gigantes e os caras lá viam os americanos um dia quem sabe se eu tiver a honra de vir um anjo alemão porque eu gosto dos judeus e gosto dos alemães também né vou fazer acordo com esse anjo então tem que ver se ele quer né se ele quiser você tá na boa Abraão fez acordo com ele né então eu sonhei com um índio no céu fazendo guerra guerreando é os anjos guerreando os anjos guerreando os homens tem dois homens brigando um dando um muro na cara do outro os anjos desses homens tão brigando também você tá entendendo? por isso que tem cara que cai no chão o carro passa por cima ele sai se levantando com as calças na mão e ainda sai correndo porque alguma legalidade o anjo dele tem alguma mãe chorando alguma coisa orando mesmo que o cara seja um safado o anjo um time tá jogando os anjos tão jogando também eles participam tá agora só que eles participam no lado espiritual a gente pensa que tudo é material né como é que o cara vai pra primeira guerra mundial e não morre segunda guerra mundial não morre tanto tiro deram nele nunca pegou um ainda morre de velhice na Argentina tem que ter um anjo forte ou alguma coisa forte do lado dele agora os judeus também tem anjo forte por isso que ninguém deve se levantar contra Israel tá entendendo? então às vezes é uma guerra de anjos por isso que tem gente que faz a macumba pra outra e é essa outra pessoa quem se ferra ou seja quem fez a macumba é quem se ferra aí diz que é corpo fechado corpo fechado não é o anjo da outra pessoa que é muito forte coloca assim territoriais Jóiúso de Assis territoriais Jóiúso de Assis vários anjos vistos em Jerusalém na guerra dos quatro de quatro países é exato tropas invisíveis que apareceram tropas que nunca existiram Israel é campeão de anjo né é então e o anjo Miguel tá lá se o anjo Miguel não fosse pro Israel Israel tava lá é muito inimigo pra Israel é muito inimigo mas os anjos alemão é muito forte também tá porque o mundo inteiro lutou contra a Alemanha o mundo inteiro ele não ganhou por isso ó eu acho que ele não ganhou porque ele fez acordo ele não ganhou por causa do similar dele o similar era a Rússia quem derrotou os alemães foi a Rússia né então meu anjo estão é fraco e tantas mandinhas mandinhas é anjo prende chama-se anjo preso veja aí anjo preso Jói Lúcio de Assis por isso que é muito importante a intenção é o anjo vê você olha o seu anjo olha você entra o seu anjo entra você sai o seu anjo sai mas se o anjo estiver legalizado ele vai protegendo você mas se o anjo não estiver legalizado ele não pode fazer nada né e o territorial é o anjo do Brasil né tem o anjo do Brasil tem o anjo de cada estado tem um anjo chama-se potestado poderes tal é um tipo de hierarquia vamos dizer tem o anjo da Paraíba o anjo da Paraíba é Chiquinho ah esse é o anjo Chiquinho eu moro eu moro que foi a primeira cidade da Paraíba a Frederica bem acho que foi Frederica então lá ele mora em Jopessoa né mas se o anjo do Brasil chegar esse anjo de Jopessoa tem que obedecer ainda abaixar a cabeça para ele é como se fosse militar entendeu é então veja aí anjos territoriais ou espíritos territoriais existe do bem e do mal existem demônios territoriais também que a Bíblia fala sobre tronos tá bom coloca assim territoriais Jó, Ilson, Di, Assis tudo que você quiser saber você coloca Jó, Ilson, Di, Assis quero saber isso Jó, Ilson, Di, Assis tá é Deus de mistério né é Deus de mistério por isso que algumas algumas pessoas fazem um negócio dá certo e outras fazem o mesmo negócio não dá porque às vezes um tem um anjo mais forte do que o outro né territoriais e príncipes são um só é a mesma coisa é é a mesma coisa né é eu não sei eu sei que eu sei o seguinte eu não tô aqui pra dizer que isso ou aquilo eu sei que tem jeito que é forte mesmo e leva no peito mas tem um que vai e leva um tiro no peito eu tenho certeza que se fosse uma pessoa comum tinha morrido logo né mas algum tipo de proteção tinha né como Israel algum tipo de proteção Israel tem se Israel não tivesse proteção Israel tava lascado Israel é rodeado de inimigos basta um só alimentado sim basta um só alimentado um anjo é o seguinte o anjo é um só pode vencer cem né depende do riff do fuzil que ele tiver aí quem dá esse fuzil esse riff pra ele é a lelé gagá lili dadá dedé quanto mais legalidade um anjo tiver mais forte ele tem pra proteger o seu protegido isso é uma lei porque Deus deu um anjo pra Israel precisava de anjo Deus não é o Deus de Israel Deus mesmo protege Israel não Deus protege Israel através de Miguel pronto quem é mais forte que Miguel hã quem é como Deus Miguel significa quem é como Deus ou luta como Deus então não há anjo mais forte que Miguel agora se Miguel não por que Miguel não esmagou o anjo não sei da onde porque o anjo não sei da onde tem uma outra legalidade você está entendendo como é a coisa é espada de fogo contra espada de fogo rapaz né é o anjo tem que andar com uma metralhadora depende é exatamente vamos dizer se Miguel uma nação foi contra Israel sim mas se essa nação foi contra Israel e o líder dela também foi de Israel ou foi ou tem algum parentesco aí já gera outra legalidade Miguel arcanjo inclusive nós estamos no mês de Miguel é o mês de setembro é o mês de Miguel o que é que significa sonhar com touro amarelo estava me atacando é um espírito que vai tentar adoecer você tá a cor amarela significa doença é existe aí a forma de fortalecer o anjo como fortalecer seu anjo João Cristo de Assis a melhor forma é pacto pactos e aliança tá entendendo se você é um cara fraco ou você é forte e faz uma aliança com a mulher aí o anjo da mulher com o seu anjo fortalece tem voto e pactos espirituais com sacerdotes também fortalece o anjo Melquisedeque protege Israel também sim Deus deu Miguel para Israel e Abraão fez acordo com Miguel não Abraão fez acordo com Melquisedeque então Abraão fez acordo com Melquisedeque deu dízimo esse é contradízimo então vai criticar Abraão diga Abraão você não poderia dar dízimo para Melquisedeque você quer comprar Melquisedeque é onde é que está na bribe Abraão que não pode mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque está escrito Melquisedeque príncipe de Salém em Salém no antigo era o céu então Melquisedeque que é o anjo dos céus depende do voto depende com quem você faz o voto de que forma faz não é qualquer pessoa que faz um voto assim tá feito o voto tem toda uma uma ciência ao redor do voto porque se o voto for mais feito nem cheira nem fede tem que o anjo aceitar o voto e para o anjo aceitar o voto tem a forma de ele aceitar para cada santo tem uma reza para cada anjo tem um um jeito por que Abraão não ofereceu dízimo a Miguel Miguel já não era de Israel por que Abraão disse olha Abraão eu vou oferecer meu dízimo a Miguel ele ofereceu a Melquisedeque por que por que ele queria um filho sacerdotal e Melquisedeque é sacerdotal tá entendendo Miguel é militar ele é militar ah é é é é Genaro não é Miguel hum então Deus abençoe todos vocês e gostou do assunto coloca assim anjos territoriais ou territoriais espaço joios de acês coloca para tu ver aí vai ter né é então o anjo de São Bento São Bento é o que? a primeira igreja do Brasil então vamos lá veja aí tá o príncipe do exército do céu eu fiz um pacto na igreja com o anjo hum pacto não se deve dizer não tá pacto é bom a pessoa tem uma certa reserva não é proibido dizer mas também não é muito bom falar sobre pacto não tendo um pacto ok por causa que alerta alerta o que hein alerta coloquei territoriais joios de acês tá bom